Salve galera, na Global Cards você encontra Game Pass Ultimate com o melhor preço, então entra no link da descrição porque lá tem os melhores preços em jogos de Xbox, Gift Cards, tem também o nosso grupo de Whatsapp, não esquece, links aqui na descrição. E aí galera, beleza? Aqui é o Alucard com mais um vídeo e hoje eu vou falar sobre o remake de Forza Horizon 1, rumor que surgiu há uns dias atrás desse possível remake, pois o projeto do próximo Forza Horizon não tem número e a gente esperava que fosse o Forza Horizon 6. Isso só deu mais força aos rumores? Eu vou falar com vocês sobre tudo isso e se realmente o Forza Horizon 1 precisa de um remake, e claro, o que não pode faltar nesse Forza Horizon. E depois comenta aí embaixo o que você prefere, o Forza Horizon 1 Remake ou o Forza Horizon 6? Só não esquece, se você curte a velocidade, já deixa o like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e vamos começar. O primeiro Forza Horizon foi lançado praticamente há 12 anos atrás e ele teve grande impacto na franquia Forza e também no gênero de corrida a um todo, porque embora já tivesse jogos de corrida de mundo aberto, nenhum deles teve tanto sucesso em dar liberdade a um jogador como Forza Horizon. A gente sentia que tinha algo diferenciado, tinha uma atmosfera única, um modo histórico que era bem simples, como eu já falei aqui no canal, mas era simples e funcional, o que ajudava bastante na progressão, o que te fazia querer avançar no jogo, o que te fazia querer vencer cada vez mais. Os gráficos na época eram impressionantes, até hoje o gráfico é muito bom, o que me fez pensar se realmente, se o Forza Horizon 1, se ele precisa de um remake. Primeiro eu vou colocar em contexto o que é remake e o que é remaster, que tem umas diferenças entre eles, tem uma diferença bem grande de um remake e de um remaster. O que seria um remaster? O remaster é quando você pega o jogo em si, com o mesmo motor gráfico, só tem uma melhora nas texturas e uma melhora grande na parte sonora. E também tem uma atualizaçãozinha na jogabilidade, mas a princípio é isso, então o remaster ele pega o jogo em si e melhora um pouco. Então, por isso que eu estou analisando, para ver o que funcionaria melhor no Forza Horizon 1. Já o remake, você pega o jogo base e coloca em um novo motor gráfico, então o gráfico ficaria muito melhor, tem uma melhora na parte sonora também, tem uma jogabilidade bem atualizada. E claro, daí a gente mudaria, a gente teria os carros atuais, não seria na época do Forza Horizon 1, que era em 2012, então a gente colocaria os carros atuais nele, seria bem diferente. Mas a gente poderia manter o modo história, a gente manteria o base do jogo e só ia ser atualizado mesmo os gráficos e os carros. Então, por isso que seria mais interessante um remake do que um remaster, até porque o remaster praticamente já tem. Lembrando que o Forza Horizon 1, ele é do Xbox 360 e ele foi otimizado para o Xbox One, assim como para o Xbox Series S e Series X. Então, se você joga no Xbox One ou no Series S, você já está jogando uma versão otimizada, com gráfico melhorado e etc. Claro que não é 4K, 60 FPS, mas tem uma melhoria gráfica e por isso que seria muito mais interessante fazer um remake, fazer com um motor gráfico mais atualizado e tudo mais, só manter o melhor do jogo, que é o modo história. O modo história do jogo é sensacional. E lembrando que isso é um rumor, até porque o Forza Horizon é um projeto que está para sair, mas a gente sabe que o mais correto a ser lançado seria o Forza Horizon 6. Todo mundo estava esperando o Forza Horizon 6. Eles podem surpreender a gente lançando o Forza Horizon 1, claro, pode ser uma ótima surpresa, seria muito bom. Seria melhor se eles lançassem o Forza Horizon 1 Remake e depois o Forza Horizon 6. Também seria ótimo lançar os dois logo em seguida. Mas é claro que isso não é viável. Claro, a gente como fã, a gente quer isso aí, mas a gente sabe que quando lança o jogo muito em seguida do outro, a qualidade acaba se perdendo. Então é melhor que lance um e depois um tempo faça um outro bem melhorado. Eu falei sobre o Forza Horizon 1, ter a versão do 360, você poder jogar no Xbox One pela retrocompatibilidade, Mas a gente sabe que ele não está na loja da Microsoft, quem tem o jogo em mídia física ou quem comprou o jogo digital pode jogar. Ou melhor, quem pegou no Games with Gold, como eu, no primeiro Games with Gold, vocês lembram que tinha o Games with Gold, que dava jogos mensais no Xbox. Então o primeiro foi do Forza Horizon. Pouca gente sabe disso, pouca gente lembra disso, mas eu jogo Xbox há muitos anos. Então eu ganhei o primeiro Forza Horizon no Games with Gold. E o Forza Horizon 1, ele acabou saindo da loja da Microsoft por causa das licenças de carros e também das licenças de música. Então por isso que ele não está mais disponível para comprar, assim como o Forza Horizon 2, assim como o Forza Horizon 3 e futuramente como o Forza Horizon 4 e 5. Mas voltando a falar aqui do remake, esse remake é um rumor, até porque nos projetos está como só a Forza Horizon, o que pode acontecer também de lançarem um Forza Horizon, um novo Forza Horizon, só com esse título, só a Forza Horizon, assim como o Forza Motorsport. Só que a ideia do Forza Motorsport é ser uma plataforma de corrida, seria só ir atualizando o jogo, eles não lançariam um Forza Motorsport 9 ou 2, por exemplo, né? Porque depois do 7 a gente esperava que fosse o 8, mas ele veio como só Forza Motorsport e assim eles iam atualizando o jogo, ficariam só colocando carros, etc. e pistas. Mas a gente sabe que foi uma ideia que não foi muito boa, não foi bem realizada, porque o Forza Motorsport está aí, cheio de bugs, cheio de problemas, com poucos jogadores, a maioria já saiu fora. E eu acho bem difícil acontecer isso com o futuro Forza Horizon, porque o Forza Horizon é muito mais divertido, ele é uma pegada mais arcade, então o número de jogadores é bem maior mesmo. Então, eu acredito que não passe de um rumor que realmente o próximo Forza Horizon será o Forza Horizon 6, mas a ideia de um remake do Forza Horizon 1 não é ruim, é uma ideia muito boa. Seria muito bom rejogar o Forza Horizon 1 com gráfico mais atualizado, jogabilidade atualizada e tudo mais, e com os carros também mais atuais. Só que eu prefiro um Forza Horizon 6, continuando aquela história e finalizando de vez a saga do Forza Horizon. Mas eu quero muito saber de vocês, o que vocês preferem que saia esse ano? Um Forza Horizon 1 remake ou um Forza Horizon 6? Comenta aí embaixo, quero muito saber a opinião de vocês, falem também o que vocês gostariam de ver no remake e gostariam de ver também no Forza Horizon 6, então comenta aí embaixo. Como vocês sabem, o canal deu uma parada e eu voltei agora a fazer vídeo normalmente, então só peço a ajuda de vocês, deixem um like, se inscrevam no canal e ativam o sininho para não perder nenhum vídeo. Aqui na tela tem mais vídeos que eu acho que vocês vão gostar, a todo mundo que assistiu, muito obrigado e até mais.